Música Com uma guia maldinha, tudo bem? Daqui quem fala hoje em noite, sejam muito bem vindos a mais um vídeo e este vídeo mais uma vez a apresentação de um módulo do grupo, o FSPT mais uma cisterna, que estará disponível também em breve aí na Módulo quem quiser ter acesso a ela, ela já se encontra disponível no nosso Patreon por isso quem quiser passar por lá, passe por lá sigam-nos também nas nossas redes sociais no Facebook, no grupo Farming Simulator Portugal e na página do FSPT e acompanhe-nos também, sigam-nos também no nosso TikTok, ok? Vamos lá então para o módulo de hoje o módulo de hoje encontra-se nos animais também e é nada mais que nada menos esta cisterna da Herculane uma cisterna para e água de 7.300 litros e uma cisterna super top, também com chassi todo refeito próprio para este cisterno e uma cisterna muito, muito bacana também para vocês estarem utilizando tem aqui a configuração de rodas vários tipos de rodas tem aqui para pneus normais, largos e as configurações bem, bem curtas a cisterna que custa 10.000 vamos estar aqui a comprar é uma cisterna também para tratores médio ou pequenos vamos comprar aqui, acho que não troca-o vamos comprar aqui esta não gostar com muitas configurações eu também não quero gostar com muita coisa e aqui está a nossa cisterna, a cisterna super bacana e aqui está a nossa cisterna e aqui está a nossa cisterna top, 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 que estão estas cisternas e vamos pôr aqui então um gatar aqui no nosso trator agora acupular a cubular de eu cantarei a santa aí perfeitamente Se fosse um trator maior, não teria gris alunos, vamos tentar enxer-la de água no mapa, opa, opa Não sei se ela vai funcionar muito bem aqui, porque estamos no mapa Wolf Bergam e o sistema do mapa Wolf Bergam é completamente diferente Mas vamos tentar enxer-la no lago para ver se a coisa vai, se a coisa funciona Queria ter comprado um trator que andasse mais próximo Eu sei que eles têm os pontos marcados para a água, no lago não vai carregar de certeza Mas vai carregar provavelmente ali em cima Vamos para lá Malta aproveitem para deixar ai o likezão para nos seguir ai também nas redes sociais Aproveitem tudo isso Porque o grupo FSBT está ai em alta forma ai a sacar uns modos bacanos, mapas E brevemente teremos ai um mapa novo também Que vamos estar ai a apresentar E nestes dias também deve sair o mapa Lusitano lá na Maudu Por isso aproveitem para estar ai a jogá-lo com o mapa está muito, muito forte Por isso aproveitem Não é uma cisternazinha multiusos mas uma cisterna de água Gostamos de deixar praticamente tudo separado E como é que é que é que é que é uma coisa é que é para outra pergunta Para não haver grandes, grandes Simples pessoal também recaba por ter mais empormentos ai ai As marcas que pudessem aproveitem para baixo Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. E aí Então todo ok, agora sempre as luzes e piscas e tudo ai O topo das galáxias ok mal Está super super bacana Por isso aproveitem que o palo é bem a pé Vamos chegar ali para encher E aí 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 E aí